Eu fui formado como compositor pelas pessoas que faziam o que se chamou de Bossa Nova, né? Essa foi minha primeira grande escola. Depois, com o tempo, as coisas começaram a pintar, não sei, essa necessidade de fazer freio. Então, acho que o que pintou, o que resultou foi uma mistura, exatamente, entre temas populares, como freio, mas com harmonização urbana, né? Um tipo de trabalho harmônico mais sofisticado, mais elaborado. E daí a coisa foi pintando. Boa noite. O Som Brasil de hoje traz a delicadeza de um príncipe da canção. Um compositor que garimpa a harmonia em busca da melhor linha melódica, sempre a serviço da extrema beleza. Edu Lobo. Era um, era dois, era cem, era um do chegando e ninguém que soubesse que eu sou o violeiro, que me desse o amor ou o dinheiro. Era um, era dois, era cem, vieram pra me perguntar, ou você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti que chegava o momento, olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me der agora tivesse a viola pra cantar. Quem me der agora tivesse a viola pra cantar. Quem me der agora tivesse a viola pra cantar. Mestre proeiro, segundo, primeiro, reta de chegar, reta de chegar. Sou meu mestre, meu proeiro, sou o segundo, sou o primeiro, olha, reta de chegar, reta de chegar. Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora Pros rumos do litoral, vamos embora Na hora eu venho ligeiro, é hora, vamos embora Chego primeiro pra tomar seu coração Ora vamos embora, é hora, vamos embora Vamos embora, ora vamos embora, é hora, vamos embora Moda de viola de um cego infeliz Podre na raiz Vivo sem futuro Num lugar escuro E o diabo diz De seu encarrega Moda de viola Não damos a cego De seu encarrega Moda de viola Não damos a cego Moda de viola Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura O rosto da atriz Se ela dança no sétimo céu Ilumina Aos nossos passos tão sozinhos Todos os carinhos Todos os caminhos Vem raiando a madrugada Música no céu 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 Música no céu